Música Três assaltantes morreram hoje a tarde durante perseguição policial na avenida Torquato Tapajói, zona norte aqui da capital. O carro usado pelos suspeitos foi roubado de um casal que chegava em casa com uma criança de apenas seis meses. A ação começou depois que um carro foi roubado por três homens armados no conjunto Galileia, zona norte de Manaus. O que os assaltantes não sabiam é que o carro roubado é de um motorista de aplicativo e possui rastreador. Eles estavam nesse carro que pertence a um casal que estava no bairro da Galileia em frente à casa deles quando foram abordados por três miliantes. Eles tiraram o casal, tiraram a filha de seis meses também do carro, isso aí tudo com uma faca no corpo dessas pessoas para que pudessem sair. Esse carro é usado por este rapaz, que nós não podemos identificar, como um carro de trabalho. Ele usa porque ele faz parte aí de um grupo de pessoas que faz aquele trabalho com um aplicativo de carro urbano. É um carro alugado. A testemunha, a pessoa que estava dentro desse carro, está assim extremamente nervosa com toda a situação que ocorreu. Aí ele já viu um policial rapazando lá atrás, na hora que ele apontou a arma, eles saíram na contramão e a gente saiu atrás para o GPS. Acabamos seguindo, eles saíram e metendo arrastão nas laranjeiras e a equipe lá da Sexta SICOM deu todo o suporte. A viatura policial tinha acabado de atender uma ocorrência e transportava presos quando recebeu a informação sobre o roubo do veículo. E nas diligências, nós tínhamos a informação de que na Zona Leste, um outro alvo poderia ser preso. Nós deslocamos com o comboio para a Zona Leste, não foi constatado. E no retorno para cá, já ali pela área da cidade da Newton Lins, pelo Aeroclube, que aí nós recebemos a denúncia de que esse voyage teria sido objeto de roubo e que estava se evadindo. A perseguição começou na Avenida Newton Lins, mas os bandidos só foram localizados na Torquato Tapajós, quando começaram a atirar contra a polícia. O trânsito ficou parado na via. A fuga só foi interrompida em frente a esta igreja, onde os assaltantes foram mortos. Mas nesse momento aqui, nesse local, a gente achou por bem fazer, interceptamos e os três elementos foram a óbito. No carro foram encontrados um revólver calibre .38, uma pistola 9mm e uma faca. O motorista do aplicativo e a família passam bem. Lá no Educandos, onde ocorreu o incêndio que destruiu centenas de casas, algumas residências escaparam por pouco, mas estão em risco de desabar. Dona Maria se emociona ao lembrar o drama vivido no dia do incêndio. Gritando, pedindo socorro de Deus para não queimar minha casa, que eu não tenho onde morar. Mas Deus é tão bom, que minha casa não queimou. Agora nós estamos com medo dessa, porque está rachada. A casa dela, por pouco, não foi atingida. Dentro do imóvel, o cheiro de queimado é forte. Da janela aposentada, tenta entender as razões de tanto sofrimento. O cenário ainda é devastador. Pessoas tentam recuperar qualquer coisa em meio às cinzas. Neste local, onde tinha uma residência, o relógio marcou o momento exato em que a casa foi consumida pelas chamas. Mas, depois da tragédia e suas 600 famílias desabrigadas, o medo continua. Dona Azuleide lembra tudo com tristeza. E o que mais deseja é ser indenizada e ir embora do local. Eu queria que me denizasse minha casa, tirar daqui, para me sair daqui. Porque ficar olhando para cá, para essa desespero horrível. Segundo o levantamento, aproximadamente 100 casas, por pouco, não foram consumidas pelas chamas. Elas correm o risco de desabar a qualquer momento. Estão com rachaduras. E, até agora, nenhuma providência foi tomada em relação a essas residências. Dois dias depois da tragédia, não perder a esperança e torcer por dias melhores é o que resta aos donos de imóveis que escaparam das chamas. E, olha, toneladas de alimentos, além de roupas e outros donativos, chegam ainda às famílias vítimas do incêndio no Educandos desde ontem. Vamos até um ponto desse de coletas, falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano, para saber como é que está essa logística, Valdir, de distribuição desses materiais e o que as famílias necessitam hoje. Boa tarde para você. Pois é, Mariana, boa tarde para você. Boa tarde para todos que acompanham o Jornal em Tempo na tarde desta quarta-feira. Olha aqui a quantidade de material que chegou aqui na quadra poliesportiva da Escola Estadual Estelita Tapajós, este que é um dos muitos pontos aqui da Zona Sul de Manaus, para receber esses donativos. Para falar para a gente como é que está sendo feita essa distribuição, nós vamos conversar agora com o tenente Davi Macena, né? Como é que tem funcionado essa distribuição aqui? Como é que vocês têm regrado, feito essa triagem a essas pessoas que foram prejudicadas nesse incêndio da última segunda-feira? Boa tarde a todos. Nesse momento, passado a fase de socorro às vítimas, o trabalho de assistência está sendo desenvolvido aqui pelas equipes da Defesa Civil do Estado e outros órgãos aqui pertencentes ao sistema. E nesse momento, esse recebimento de donativos está acontecendo aqui na quadra da escola, é feito um trabalho de triagem e as famílias que são deslocadas aqui para o local, elas recebem, são cadastradas, recebem uma senha e recebem a cesta básica, recebem um kit de higiene para justamente dar continuidade a essa fase de assistência às vítimas. A gente está vendo aqui, são várias pessoas, a gente está vendo aqui que chega a todo momento as doações. Nós vamos conversar também com a secretária da SES, que está responsável também por fazer essa triagem e também essa distribuição, essa empapa para essas pessoas que não precisam desse último incêndio, né? Isso, não somente a questão de distribuição, mas também todo o acolhimento, toda a questão do atendimento psicossocial. Nós estamos aqui com uma equipe de 55 pessoas envolvendo o Fundo de Promoção Social, a Secretaria de Estado de Assistência Social e a Defesa Civil, fazendo esse trabalho, como vocês estão vendo, com a entrega de donativos, com a entrega das cestas básicas. Pois é, tá aí, o trabalho continua por aqui e eu volto com você ao estúdio, Mariana Rocha. Obrigada, Valdir Adriano, aí ao vivo, lembrando que aqui na TV em Tempo, atrás do Cemitério São João Batista, é um dos pontos de coleta. Você pode fazer a sua doação e a gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 5h20. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri